Petrópolis, a cidade de Pedro. Hoje eu vou contar a história dessa cidade encantadora que eu tanto amo, que é Petrópolis, uma cidade que fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro e que tem muita história para contar e vocês vão se surpreender. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Hoje eu vou contar um pouco da história dessa cidade encantadora que é Petrópolis, uma cidade que é cercada por muita história desde o período imperial, passando pela república e que hoje tem, além de um processo de preservação patrimonial e histórico, também é sede de algumas grandes empresas do ramo de tecnologia. E eu vou contar essa história para vocês. Mas antes eu quero pedir a você para se inscrever no canal e deixar o seu like aí e nos ajudar a divulgar essa história, tá bom? Bom, meus amigos, a história de Petrópolis está intimamente ligada ao período imperial brasileiro, porque o próprio nome diz Cidade de Pedro, mas também a sua fundação está intimamente ligada à passagem de Dom Pedro I quando ele foi para as Minas Gerais. Em 1822, Dom Pedro I estava indo para a região das Minas Gerais e ele decidiu ficar hospedado na fazenda do padre Correia. Ele ficou tão encantado com o clima, com tudo que ele viu ali na região, que ele decidiu comprar uma fazenda vizinha, que era a fazenda do Córrego Seco e que passou a ter o nome de Imperial Fazenda do Córrego Seco. Mas Dom Pedro I teve tantos problemas no seu reinado que ele não conseguiu construir ali o seu sonhado Palácio de Verão. Foi o seu filho, Dom Pedro II, que em 1843 expediu um decreto criando o assentamento ali de Petrópolis, criando um povoamento com a intenção de trazer imigrantes alemães. e esses imigrantes acabaram realmente indo para lá mais tarde. A construção do Palácio Imperial, que seria o Palácio de Verão, iniciou-se em 1845. Com o término das obras, Dom Pedro e sua família subiam à serra e ali ficavam por aproximadamente cinco meses durante o período quente, verão, primavera, ele ficava ali naquela região. E atrás dele, obviamente, ia toda a corte. Isso fez com que Petrópolis tivesse um desenvolvimento muito grande, porque quem não queria estar perto da família imperial? Afinal de contas, durante aproximadamente cinco meses, a sede do governo imperial mudava-se para Petrópolis. Nesse íntere, muitos grandes fazendeiros, industriais, grandes proprietários, grandes nomes também passaram a comprar propriedades em Petrópolis. Dom Pedro II reinou no Brasil durante 49 anos. E durante esses anos, estima-se que em aproximadamente 40 verões, ele subiu para aquela cidade. Petrópolis tem uma característica muito interessante. Ela é considerada a segunda cidade do Brasil a ser projetada. Ela foi projetada pelo major Júlio Frederico Koehler, um engenheiro muito prominente daquela época. A primeira cidade a ser projetada no Brasil é Recife, que foi projetada pelos holandeses. Nesse projeto, obviamente, ali em torno do Palácio Imperial, estava previsto igrejas, prédios públicos e uma série de outras repartições, o que deu a Petrópolis um ar todo especial, um lugar realmente encantador. Petrópolis foi levada à cidade em 1857. No mesmo ano que, por exemplo, Valença, Vassouras, Resende, outras cidades também foram levadas. Aliás, no mesmo dia, inclusive. Valença, para quem não sabe, é a cidade onde eu moro, tá, gente? Em 1861, chegava a Petrópolis a primeira rodovia macadamizada do Brasil. Era o empreendimento do empresário Mariano Procopio Ferreira Laje, que ligava a cidade de Petrópolis a Juiz de Fora. Essa era a estrada União Indústria. O que é uma estrada macadamizada, Antônio? É um modelo de estrada que antecede a pavimentação asfáltica. Inclusive, foi uma revolução aqui no Brasil. O Mariano Procopio trouxe essa estrada e foi autorizado a construir essa estrada com autorização para criar ali um pedágio. E isso certamente facilitou muito o trânsito de carruagens entre Petrópolis, Juiz de Fora e depois também com o Rio de Janeiro. Em 1883, continuando na onda de desenvolvimento, chegou a Petrópolis a estrada de ferro Príncipe do Grão Pará, que mais tarde depois se tornaria a estrada de ferro Leopoldina. Essa estrada de ferro era um empreendimento feito pelo próprio Barão de Mauá. Aliás, a primeira estrada de ferro do Brasil foi construída por ele. A gente vai fazer um vídeo sobre o Barão de Mauá aí. Deixe um comentário se você quer saber mais sobre essa história do Barão de Mauá. E quem inaugurou essa estrada de ferro? O próprio Dom Pedro II. Isso fazia com que o acesso a Petrópolis fosse facilitado. Para vocês terem uma ideia, Petrópolis fica a mais de 830 metros de altitude em relação ao nível do mar. É uma cidade cercada por serras, como todos nós sabemos. O clima era um clima bastante agradável. E agora, com a chegada da estrada de ferro, ficava mais fácil para a corte subir do Rio de Janeiro para Petrópolis. O Império do Brasil caiu em 1889. Mas isso não significa dizer que a cidade de Petrópolis perdeu a sua importância. Muito pelo contrário. Entre 1894 e 1902, ela foi a sede da capital do Rio de Janeiro. Ela foi a capital do Rio de Janeiro. Porque estava acontecendo a Revolta da Armada e Petrópolis transformou-se na sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Você sabia disso? Também, em 1903, foi assinado em Petrópolis o Tratado de Petrópolis, que é o tratado que incorporou o estado do Acre ao Brasil numa grande negociação realizada pelo Barão do Rio Branco. Talvez vocês não saibam, mas o primeiro prefeito nomeado de Petrópolis foi o sanitarista Oswaldo Cruz, em 1916. Aliás, Petrópolis era uma cidade tão encantadora que grandes personalidades tinham residência na cidade. Inclusive, eu já falei para vocês sobre o médico Juliano Moreira, que veio a falecer em Petrópolis em 1933. Um grande nome. Mas uma outra coisa também chama bastante atenção. O único presidente da República a casar-se durante o seu mandato foi o presidente Hermes da Fonseca, que casou-se com a petropolitana senhora Nair de Tefé. E eles casaram-se, inclusive, lá em Petrópolis, no Palácio Barão do Rio Negro, que é um dos palácios presidenciais até hoje. Hoje é um museu, um lindo museu da República que vale muito a pena vocês conhecerem. Como eu já falei para vocês, Petrópolis é uma cidade que chamou muita atenção. E algumas curiosidades é importante a gente dizer aqui para vocês. Todos os presidentes, desde Prudente de Moraes até o presidente Costa e Silva, ficavam hospedados alguns dias lá em Petrópolis, no Palácio Barão do Rio Negro. Exatamente por conta de ser um palácio presidencial, inclusive até os dias de hoje. O que mais ficou lá foi Getúlio Vargas. Em algumas épocas ele chegava a ficar três meses do ano lá em Petrópolis. Inclusive foi lá no Palácio Quitandinha, que foi assinada a declaração de guerra do Brasil em relação aos países do eixo. Olha que interessante. Garanto que vocês não sabiam dessa. Uma coisa muito curiosa, para quem deseja conhecer Petrópolis, e eu recomendo fortemente vocês conhecerem Petrópolis, a Princesa Isabel, por exemplo, ela desfilava com carruagens pelo centro da cidade, jogando camélias. Esse evento ficava conhecido como a Batalha das Flores. Petrópolis, inclusive ela usava uma camélia aqui no peito, e ela utilizava o Palácio de Cristal para poder conceder alforria aos escravizados que agora estariam libertos. Um outro personagem muito icônico também, que foi morar em Petrópolis, teve residência em Petrópolis, foi o inventor e aviador Alberto Santos Dumont, que a casa dele, chamada A Encantada, merece ser visitada. Uma casa cheia de inventos, cheia de curiosidades. Petrópolis é uma cidade que não ficou parada no tempo, atualmente tem um pouco mais de 300 mil habitantes, é a maior cidade da região serrana, é sede de empresas como a GS Selma, que é uma grande produtora de motores para aviação, mas no caso aqui ela faz a manutenção desses motores, recebendo motores do mundo inteiro para fazer a manutenção dos motores da GE. É sede do Laboratório Nacional de Computação Científica, que teve grande destaque na pesquisa do Genoma, e outras tantas empresas. Petrópolis é uma cidade encantadora, uma cidade linda, que merece ser conhecida, tem uma história muito incrível. O Museu Imperial de Petrópolis, por exemplo, é o museu com maior visitação no Brasil. Se você quiser conhecer um pouco mais da história do Museu Imperial, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo para vocês. Meus amigos, gostaram do vídeo? Espero que vocês gostem. Recentemente Petrópolis passou por uma grande catástrofe, nós todos estamos em orações por Petrópolis, a cidade vai se recuperar, a cidade vai voltar a ser linda, a cidade vai voltar a ser encantadora. Eu decidi fazer esse vídeo em homenagem a essa cidade, que eu amo, vou lá pelo menos uma vez por ano, levo os meus alunos, levo os meus sobrinhos, levo as pessoas para conhecer, uma cidade que eu fiz muitos amigos, e que tem muito mais história para contar. Tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima.